Pois bem, Gerônimo, é isso mesmo. Uma moça de 21 anos de idade seguia com o seu veículo, um Honda HR-V, pela Avenida São Cristóvão, aquilo já tinha alvorado em Assis. Segundo ela, perdeu o controle do carro e acabou batendo em um poste. Ela ligou para o 190, perguntando aí, o 190, o pessoal lá perguntou se ela precisava de socorro, de atendimento médico, não apresentava ferimentos, também não foi constatada a embriaguez, foi feito o teste do etilômetro, a moça não estava embriagada, apenas que acabou se distraindo, perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Nós não temos imagens, mas o caso foi registrado aqui no plantão da Polícia Civil de Assis, essa ocorrência mais ou menos por volta das 10 horas da noite de ontem.